A Rádio Teófilo Ottoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Ottoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida E o nosso tema de hoje, 17 passos para enfrentar o mal de perda Muitas situações na vida nos trazem a sensação de um mal irreparável Geralmente envolvendo perdas ou grandes mudanças Doenças, morte de alguém, mudança de cidade, de emprego Condição social, separação, perda de um sonho ideal e outras As situações mais dolorosas referem-se à perda de um ente querido As pessoas ficam com a sensação de terem sido roubadas em algo a que tinham direito Passam por um processo doloroso que envolve sofrimento, medo, revolta, raiva, culpa Depressão, isolamento, desinteresse pelas atividades costumeiras Ou excesso de atividade, que é a fuga, né? Apresentam sintomas físicos e psicológicos de estresse, podendo até vir a adoecer O tempo requerido para o luto, né? Que é a fase de maior sofrimento E a maneira de vivê-lo depende muito das circunstâncias da perda O significado dessa para a pessoa O do seu particular de lidar com a situação de crise Apoio disponível em seu meio familiar e social Como a comunidade onde vive encara essa perda Suas próprias crenças e outros aspectos A recuperação de uma perda significativa leva de alguns meses a dois anos E mesmo aí alguns aspectos podem continuar não muito bem resolvidos Mas além da tristeza, situações dolorosas podem fazer com que descobramos em nós Mesmos forças antes desconhecidas Faz com que repensemos nossas vidas e nossos valores Passando a perceber o que realmente é importante e o que é supérfluo E podem nos transformar em pessoas mais ricas espiritual e emocionalmente Bom gente, quero aqui começar com uma metáfora É a história das joias Era uma vez um casal que eles tinham dois filhos Eram os únicos filhos do casal O marido era rabino, viajando E numa dessas viagens os dois filhos do casal Sofreram um grave acidente e vieram a falecer Além da dor da perda dos dois filhos Essa mãe estava com outro problema Porque o marido era cardíaco Não deu para entrar em contato com ele, ele estava viajando Como que ela ia dar uma notícia tão pesada dessa De modo que o marido não tivesse um ataque fulminante E viesse a falecer, já que ele era cardíaco Aí ela pediu a Deus que Deus iluminasse Para que ela conseguisse, dentro do possível Dar essa notícia de uma forma mais suave E Deus a iluminou O marido chegou em casa Pô, mulher, você está abatida O que foi? Ah, foram as coisas que aconteceram E cadê os meninos? Ele perguntou Ah, depois a gente fala deles Aí o marido começou a jantar Falou, mulher, qual que é o teu problema? Ela falou, bem, meu problema é o seguinte Sabe aquele amigo seu que mexe com joias? Falou, sei O que que tem meu amigo que trabalha com joias? Pois é, é, o bem Quando você viaja, ele deixou aqui comigo duas joias Que eu nunca vi no mundo joias iguais a essas São joias tão especiais, tão bonitas Que eu sei que não existem outras iguais a essas E ele quer que eu devolva essas joias Mas eu não quero devolver Aí o marido falou assim Mas mulher, se é uma mulher tão correta Retir essas joias equivale a roubo Por mais bonitas, únicas, se é uma mulher tão correta Por mais bonitas, únicas, especiais que sejam essas joias Meu amigo não te deu Ele te emprestou Era só pra tomar conta por um tempo Vai lá no cofre Pega essas joias Eu vou com você na casa do meu amigo Você devolve pra ele Fim Não, ele não te deu Ele te emprestou Aí ele deu a notícia Nossas joias já foram devolvidas Deus levou nossos dois filhos Aí um abraçou o outro Choraram muito, muito, muito Mas sem desespero Porque ambos haviam compreendido Nesse exato momento Que tudo que a gente tem na vida Mãe, pai, marido, filho Tudo, perna, braço Condição financeira Tudo que a gente tem na vida Não nos é dado É emprestado E a qualquer momento Pode chegar a hora que a gente tem que devolver Agora olha que coisa Nós já temos o hábito de cuidar bem Dos objetos que nos são emprestados Mas ainda devemos cuidar das pessoas Que também nos são emprestadas Por isso, gente É muito importante a gente parar um tempo E pensar na morte Para a gente poder levar melhor a nossa vida Ok? Bom, eu lembro que quando eu escutei Quando eu li essa história Num livro No mesmo dia Achei coincidência No Jornal Nacional Passou a história de um pai Que o filho dele Um argentino Ele tinha perdido o filho Com 40 anos Num pico da Concagua Lá na Argentina E eu lembro claramente Porque foi no mesmo dia Que eu li essa história E o repórter perguntou para o pai E o pai disse o seguinte Lá no Jornal Nacional Eu agradeço a Deus Por ter deixado Seu filho Sobre a minha Guarda 40 anos Então isso me marcou Porque foi no mesmo dia Que eu escutei Que eu aprendi essa história Bom, gente Então, gente Como a gente está falando aqui hoje De morte Essa história é bem propícia Bom, então vamos lá Os passos Algumas sugestões da psicologia Para ajudar nessa fase difícil Fale sobre sua perda Nos primeiros meses Muito tem essa necessidade Deixe que os outros saibam Que esse assunto Não deve ser evitado E que, né Ele faz bem falar sobre isso Abrir-se com alguém de confiança Ajuda no entendimento E na aceitação Quando os amigos Entendem o processo E percebem que ouvindo E compartilhando o sofrimento Estão ajudando E você vai se sentir melhor Desabafando Entretanto Em algumas situações Ou com algumas pessoas Quando não quiser falar Sobre o assunto Também diga isso claramente Gente Segundo passo Enfrente o sentimento de culpa Quando se perde Alguém importante É difícil sentir Que se fez o bastante Discutir esse sentimento Com alguém compreensível E de confiança Vai ajudar a distinguir A culpa real e real E aos poucos Essa começa a diminuir Não pode se sentir responsável Por não prever os acontecimentos Ou culpa Como se tivesse tido A intenção de prejudicar Alguém Além do mais Temos que aceitar a realidade Gente Que ninguém é perfeito Fazemos o possível De acordo com a nossa capacidade É impossível O ser humano Fazer tudo certo O que você Teria que fazer Ninguém é perfeito Então é importante A gente reconhecer A nossa condição humana Para trabalhar Essa questão da culpa Gente O processo do luto Ele tem cinco fases É o choque Raiva Tristeza A culpa E a aceitação Nem todo mundo Passa pelas cinco fases E a sequência Também É individual Tá A aceitação Gente É uma fase Que realmente Cessa o sofrimento Às vezes Algumas pessoas Perguntam Isabel A gente acostuma Com a dor Não é isso? Eu digo Não A gente não Acostuma com a dor Chega o momento Que ela passa A fase da aceitação Você vai lembrar Eu gosto Fazer uma metáfora Aqui A gente lembrar Do machucado Quando a gente Faz um corte Na hora Dói muito Com o tempo Ele vai cicatrizando A dor vai diminuindo Chega um momento Que você olha Para a cicatriz Você lembra Do momento Que você machucou Você cutuca Você aperta a cicatriz Mas você não sente mais dor Essa é a fase Da aceitação Você lembra Da pessoa Mas a dor Foi embora Então gente Existe a fase Não há dor Que dure para sempre Depois da chuva O sol Sempre aparece Bom Vamos lá Trabalha os sentimentos De raiva e revolta Estes sentimentos Tem face De uma grande perda É importante Percebê-los E expressar Os sentimentos De raiva e amargura Não adianta Negá-los Ou envergonhar-se Deles São normais E irão desaparecendo Com o tempo E a aceitação Do fato Idealização Isso aqui também é importante Há uma fase Em que a pessoa Pensa Em suas falas Como mãe Pai Filho Cônjuge Irmão Namorado Amigo E vê a pessoa Que se foi Como um ser perfeito Com o tempo Começará a vê-lo Como um ser humano Real Com qualidade E defeito Assim como todos nós Gente Segundo Quinto passo Não se isole Mesmo que não se sinta A vontade Para compartilhar Seu sofrimento E prefira ficar sozinho Precise buscar a companhia De outras pessoas Amigos e familiares Que o estimem Pode ajudar muito Não se esqueça Que não está só Tá Muitos o estimam Quero lhe dar amor Conforto Assim como preciso Do seu amor e atenção Isso consola Renova suas forças E ajuda na construção De novos objetivos E com o tempo Recuperar a alegria De viver Essas pessoas Essas pessoas podem fazer Muito por você E você por elas Então jamais se isole Mudança de valores Diante da morte De uma pessoa Diante de uma grande perda A pessoa tende a repensar Seus valores A reavaliar Seus objetivos de vida Deixar de lado Coisas que anteriormente Valorizava E que agora percebe Que são insignificantes Ou fúteis E a valorizar Aspectos que percebem De serem realmente Mais importantes Muitas vezes Implementa mudanças Positivas Na sua maneira De ser E de viver Tornando-se menos Preocupada Com o ter E mais com o ser Evoluindo moral Emocional E espiritualmente Bom gente Eu só quero fazer Um parêntese aqui É importante No programa Sobre humildade E orgulho O orgulho Faz a gente pensar Por que eu Por que comigo Com minha família Com meu pai Com minha mãe Com meu filho Com meu marido A humildade fala Por que não Com você Com seu pai Com sua mãe Com seu filho Com seu marido Gente Tudo que acontece Com os outros Pode acontecer com a gente Ok Então humildade É reconhecer isso E a humildade Ajuda na aceitação Quanto mais eu trabalho A humildade Mais eu vou Aceitando fatos Que eu não posso mudar Ok Gente É importante a gente Lembrar aqui também Que a dor Vem Não é para o nosso castigo A dor vem Para que a gente cresça Pergunte para você Em que ser humano Que a vida quer Que eu me transforme Ao passar por essa dor O que eu posso aprender Quais virtudes Que eu posso desenvolver Ao passar por essa dor A humildade É uma delas Porque a gente percebe Que é uma coisa Que a gente acha Que com a gente Não vai acontecer E quando acontece A gente Nós nos igualamos A todo mundo E isso Desenvolve humildade Que é você perceber Que o que acontece Com os outros Pode acontecer com você Evite Decisões importantes Ou grandes mudanças O primeiro ano Após a perda Geralmente não é um período Adequado Para tomar decisões Importantes Ou fazer grandes mudanças A menos que as circunstâncias O exijam Uma pessoa amargurada Tenha capacidade De julgamento diminuída Se algumas mudanças Forem necessárias E inadiáveis Presta a ajuda De alguém competente E não envolvido Emocionalmente Com os problemas Nunca mais serei o mesmo É frequente Haver um grande sofrimento Nesse pensamento Que pode ser real Mas isso não significa Que nunca mais Possa ser feliz Embora essa ideia Possa parecer inaceitável No período de sofrimento Que é o começo As transformações Podem nos desistir Geralmente é isso Que acontece Quando a pessoa aceita Trabalhar e superar A fase de mágoa e revolta Decidindo Que pode e deve viver O melhor possível Outra dica Reserve períodos E local Para lembrança Não fique o tempo todo Pensando e vendo Objetos da pessoa Que se foi Coloque alguns pertences Dela numa caixa Num armário Não os deixe espalhados Tente reservar Algum período específico Do dia no início Depois no início Uma vez por semana Depois uma vez no mês Para pensar na pessoa E no luto Quando também poderá Rever os objetos Evite fazer isso O tempo todo Pois nada de bom E útil Se consegue Com a tristeza contínua Para algumas pessoas Isso não é fácil De conseguir Mas é necessário A sobrevivência E a recuperação Prevendo dias E datas difíceis É útil saber Você vai se sentir Mais triste Solitário Infeliz em certos Dias e datas Do que em outros Isso mesmo Após ter se passado Algum tempo Com a vida Mais estabilizada Esses dias especiais Geralmente envolve Datas de aniversário Da pessoa Natal Passagem de ano Páscoa E outros Onde a falta Da pessoa Se faz mais presente Gente Planeje passá-los Com amigos Ou familiares Pois é provável Que fique mais triste Choroso Deprimido Que em outras Ocasiões Não se isole É bom que esteja Em companhia De pessoas Que o estime Bom A crença De que a vida Transfeme Nossa Transcende Nossa estada Na terra E no ser superior A crença Que a alma É imortal É como É uma borboleta Que deixa o casulo O espírito Continua Essa é uma forma Que muitas pessoas E que dá um conforto Culpa Por sentir-se bem É comum As pessoas Não se permitirem A alegria Após uma grande perda Em vez de você Sentir culpa Por você estar bem E ter perdido Alguém querido Pense diferente Que bom Que eu estou conseguindo Superar Essa dor E servindo de exemplo Para outras pessoas Que vão estar passando Pela mesma dor Ok Lembra Qual que é a primeira regra Da educação Em valores humanos Seja um bom exemplo Qual que é a segunda regra Seja um bom exemplo Gente Se Os pais Nossos pais Nós ensinamos Nossos filhos É muito importante Que os pais Aprendam A superar as perdas Porque assim Os filhos também Vão aprender a superar Se os pais Não superam A grande perda Os filhos também Não conseguem superar A gente leva Outra até onde A gente vai Reajuste-se A vida e ao trabalho Gente Volta a rotina O mais rápido possível As crianças Quando muito Uma semana Sem aula Depois volta Para aula Ela vai estar 100% preparada Não Mas isso vai ajudar No processo O adulto também Se puder voltar Para o trabalho Dali 15 dias Bom Então procure reajuste Procure reajustar A vida e ao trabalho Ninguém está 100% Preparado para nada Nem para voltar A trabalhar A estudar Mas é passando Pela situação Que a gente vai Se preparando Bom gente Está chegando Ao final Do nosso horário Vou dar uma pincelada Aqui nos outros temas Liberte-se de expectativas Irreais Acreditar que a vida Deveria ser diferente Lembra que tudo Que acontece com o outro Pode acontecer com a gente Procure integrar A perda Entendê-la Como um processo Uma oportunidade De crescimento Gente Qual o sentido Da vida O que realmente É importante A educação E valores humanos Ensina Que estamos aqui No mundo Para aperfeiçoar Como ser humano Procure crescer Para que serve Para passado Para aprendizado Sempre você passar Por uma situação difícil Não pergunte por quê Pergunte para quê Para que eu me transforme Em quem Para que eu desenvolva o quê Pesar excessivamente longo Quando sofrimento Consome alguém Por mais de um ano Geralmente o problema principal Não é a perda em si Mas algum outro aspecto Precisa ser entendido Então muitas vezes É necessária a ajuda De um profissional Procure ajuda profissional Quando necessária De um psicólogo De um psiquiatra Dos dois Bom gente Cada pessoa decide Se vai ou não Crescer com essa experiência Dolorosa Ou quando Bom e eu quero Finalizar uma situação Ter problemas na vida É inevitável Ser derrotado por eles É opcional Bom lembrando Que vocês podem acessar O site da Rádio Aflotone www.radioflotone.com.br E está aí Escutando aí o programa Está lá disponível E também No site do Projeto Valores Humanos www.projetovaloreshumanos.com.br Bom dia a todos E até semana que vem A primeira lua A primeira no mar Em primeiro lugar Rádio Telf No outono